e aí ó canil lavadinho que a gente começou a colocar cerâmicas na casinha deles agora só falta rebocar as paredes e está doido para sair para passear aqui os filhotes tudo dormindo não dorme a noite né tudo bonitinho devagarzinho e chega lá olha isso que eu vi fica aí Leona ó roleirinha dele ó doido para sair quando eu pego fica aí fica aí já fica doido ó espera aí espera espera tô uai tô quero ver eu colocar essa coleira só com a mão felicidade pera aí primeiro vai ser a Leona vem Leona não sai do portão Leona aqui ó pera aí pera aí nossa nossa senhora acho que vou é vou ter que parar de gravar todo mundo todo mundo pronto só esperando só esperando isso aqui e aí com eles fica tudo agoniado para sair vamos lá né galerinha vamos lá e aí você vê que eu tenho que andar com eles todo embaraçado é um que quer só comer mato a outro quer sair correndo esse aqui nem se fala e aí e aí e aí e aí e aí a coruja espera espera vou soltar vou soltar vocês correm espera um um de cada vez espera Leona espera vai ser o primeiro tamanho fácil aí já soltei eles olha lá para de comer mato uai para de comer mato uai vai tá vomitando aí e 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 aí a outra grande aqui é um ativamento em casa nenhuma tem poucas caso tem a mim mas 5 eu posso deixar eles correr aqui tranquilo, não passa carro, nem moto olha eles lá no meio do mato, eita, aí não, Leona, Leona, ei Leona, Leona olha ela vindo no meio do mato, vem Leona é massa demais deixar ele solto eles amam, viu, ficar solto, correr, sentir livre, né, isso é bom pra todo mundo vem, Leona bora, Leona, bora, bora aqui ó, ei, ei Tó, 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 vem Tão vem, 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 bora, bora, bora ei Leona bora, 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 bora bora vem, Tão, vem vem, Tão bora bora bora, Tão vem cá agora vamos pôr o snide de novo e voltar pra casa bora 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 bora